Fala pessoal, começando a subir uma trip agora para a serra, saindo do litoral Como pode ver aí, estamos 17 metros acima do nível do mar Vamos agora para São Francisco de Paula Que é mil metros acima do nível do mar E depois vamos até os canyons, que devem ser uns 1800 metros Para ver como é que se comporta aí na estrada A bateria Com um save de 70% Subindo essa grande serra aí, tá? Abraço então Até começando aqui Fala pessoal, começando a subida aqui da serra Podem ver ali, já vão começar a subir Fala pessoal, aqui subimos Baixou com um save em 70% Estamos em 44% de bateria E subimos já quase 800 metros Pessoal, altura máxima aí O máximo que reduziu a bateria foi para 39% Nós estamos a 921 metros de altura Então aí, parece que foi tranquilo, né? Songão sobe a serra E aí E aí